Quando você tem numa sociedade pessoas com ideias que não são as mesmas, o melhor é como é que elas convivem sem que a gente vá do conflito ao confronto. Num conflito você tem indivíduos de postura, num confronto você quer anular o outro grupo, quer extingui-lo, e nesse sentido o confronto é muito negativo. Mas desse ponto de vista, o conflito é parte inerente de qualquer convívio. No entanto, quando se tem, por exemplo, nas manifestações, uma expressão do direito de liberdade, de ideias, de pensamento, de reivindicação, isso é muito forte. Nosso país não está tão habituado ainda a isso, porque num país, como eu disse, 515 anos, em que a república não tem ainda 130 anos. Desses 130 anos, a república desde 1889, a primeira fase até 1930, era excludente. Só votava quem tinha propriedade, mulheres estavam fora, os alfabetos estavam fora. Depois de 30, 45, nós temos um período em que se mesca uma ditadura com outros movimentos. E 45, a 50, a gente ainda não tem de fato uma democracia. Ditaduras em sequência, e nós só vamos ter de fato, de fato, a partir de 1989, com o vigor da Constituição de 88, esse processo. Portanto, quando a gente olha, nós estamos ainda aprendendo a andar lado a lado, e portanto é só o começo.